Sabe, seu Zé? Aí tá só oferecendo a minha velha, como eu pedi pro senhor. Tô agradecendo, porque a gente tem que agradecer, né? As pessoas têm que aprender a agradecer. Aí tá só a cervejinha, aí tá o picado que eu falei pro senhor, tá aí, né? Tá aí a velha do senhor, tá aí suas cartas, né? Então, agradecer o senhor, seu Zé, por tudo que o senhor faz na minha vida, por... é difícil, não é fácil, é muita coerinha, alguns problemas atravessam a mão da gente, mas eu tô aqui. Tô aqui sempre pedindo, acreditando, fazendo com fé. Tem muita gente que pede, pede, mas quando recebe, esquece de fazer, eu tenho que fazer. Mas eu não, quero ouvir minha palavra. Sempre do senhor, sobre o teu caminho, tá aí sua oferenda. Ô Zé, quando for parar na boa, toma cuidado com o balanço da canoa. Ô Zé, faça tudo o que quiser, só não montrate o coração dessa mulher. Salam, assam, 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 assam.